Toco cheirinho e grava ao vivo, DJ Moisés! Henrique Dalot Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Olha o gaxininho, gaúcho! Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Mas hoje é tarde com medo, hoje eu tô comendo sim Nesta noite eu sonhei, pegando no gaxininho Tô reto com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, pegando o cachimim Vou pegar o cachimim, vou pegar 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 o cachimim E aí, Moisés, a sequência show do momento Vai, 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 galera do parede onde tiver Um abraço, paretão do bigu, paretão do balinho, um abraço Um abraço, Alton Siqueira, da Siqueira Construção A mulher se zandou, ficou com raiva de mim O mal do cachimim, não pegou o cachimim A mulher se zandou, ficou com raiva de mim Só porque o cachimimim, não peguei o cachimim Vou pegar o cachimim, vou pegar o cachimim Vou pegar o cachimim, vou pegar o cachimim Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Santo Francisco faz assim Vai, 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 gaximim Vai, 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 gaximim Vai, 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 gaximim É outro menino É o gaximim da sedução Vai Maria se zendou, ficou com raiva de mim O naldo passou a noite, não triscou no gaxinim A mulher se zendou, ficou com raiva de mim A boca vazinou, não peguei no gaxinim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim Vou pegar, ó, a tecladista faz assim Vai, 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 vai E a mulher se zendou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não peguei no gaxinim A mulher se zendou, ficou com raiva de mim Só porque Maria não, quer pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim Gravando ao vivo, DJ Moisés, o novo sucesso da sedução Vou pegar o gaxinim, vai Ah, cachorro não faz assim Vai, 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 vai Olha o gaxinim, Gaújo! Ei, você já pegou no gaxinim hoje? Pegou nada Assim, 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 ó Na mulher se zendou, ficou com raiva de mim A Larissa não pegou o diabo do gaxinim Larissa se zangou e ficou com raiva de mim Só porque passou a noite, sem triscar no gaxinim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim Vou pegar Digo, nego, vai, não faz assim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tô achando que esse arrumadinho do gaúcho é feito de gaxinim É por isso que é bom Vai, 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 vai Sábado vem dando a sedução de volta à churrascaria Planalto